e aí e aí Nossa senhora, aqui na escura, deixa eu botar isso aqui aqui no lugar, deixa eu tomar a vela em cima, vamos começar o vídeo aqui hoje, fala moleque, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal de caralho, bom rapaziada, hoje a gente vai fazer uma mega dum batrolagem com meu amigo né, pra você que viu ali ó, eu tenho aqui um whisky né, é um black label da marca Johnny Walker né, Johnny Walker é os melhores whisky, e o seguinte mano, sobrou um pouco desse whisky, tá ligado, lá em casa, e eu resolvi fazer uma trollagem com ele, será que a motorizada funciona com whisky? Cara, pegar fogo pega, se você botar um pouquinho de fogo lá dentro, agora só basta saber se vai funcionar na motorizada ou não né, que pra quem não sabe mano, essa daqui é a motorizada do João tá, tô falando baixo mano, porque eles tão tomando café lá em cima lá velho ó, e eu desci, tá ligado, pra fazer essa trollagem, tão aqui perto, e aqui tá a motorizada dele mano, e o foda mano, vocês podem ver aqui ó, ela tá com o pneu furado né, e ele já falou pra nós, que ele já vai levar ela ali na bicicletaria, só tá esperando abrir, pra ele poder consertar o pneu, e daí eu disse pra ele, tá pra ir andando devagarzinho, pá, então essa vai ser a trollagem, e daí logo eu já pensei né velho, não, fechou velho, fechou, vai dar certo a trollagem, porque eu já trouxe o whisky já, já nessa intenção, de eu pegar e eu jogar aqui dentro aqui né mano, aqui mano, vocês podem ver aqui ó, ó, o whiskyzão que eu trouxe mano, olha que top, tem assobrado, ó esse whisky aqui é cara velho, olha aqui, ó mano, olha aí ó, nossa até vazou cara, eita porra, eita caralho, ó, tá com a tampinha, tá com tudo mano, olha aí padrão, olha aí padrão, ó mano, tá até cá, tá tudo certinho, tá vendo aqui ó, não é bagulho fake não velho, que bagulho é louco mesmo gente, vou botar o whisky mesmo aqui dentro velho, deve ter pouco mais aí de 500ml velho, então já peço pra você pra se inscrever no canal, deixa aquele likezão mano, porque ó, ai cheirinho do whisky é muito bom, a gente tá trazendo energia aqui, Deus já tava no bode também né, tava bem doido. Tá vendo gente aí, caralho, tá vendo gente aí mano. O que é isso aí? O que é isso aí? Vou fazer uma trollagem pro teu irmão. Tá, e tu pediu pra entrar? Ah, é óbvio, eu já tava aqui tomando café bom na hora, eu só desci aqui pra fazer uma trollagem. Tu não viu que tem cachorro tudo aí? Ah, eu vi, mas cachorro não moda, já me conhece né? Tá, mas tu vai mexer nessa bicicleta dele aí cara. Eu só vou botar um whisky, tá ligado? Ali dentro do combustível, será que anda? Pera, mas tu vai estragar esse whisky? Vou. Não, dá pra mim. Não, dá pra mim. Será que funciona ou não funciona? Eu quero que se foda também. Só não vai falar pra ele né? Eu quero que se foda com ele. Eu só fico se eu tô jogando dentro do vídeo. Isso aqui é irmão né? Tamo junto. Mas aqui é esse café que eu vou trabalhar. Valeu, tamo junto mano. Esse pôr de queijo é louco da cabeça. Ó, tu chegou vindo um menino de porra desse caralho, velho. Tava tomando café, porra. Deixa eu te botar somar a câmera que é um lugar que vocês consigam me ver. O barulho aqui é mil graus. Tu não tem esse de bagulho não, né? Se a gente vai jogar, mano. Eu não vi mesmo. Ó, abridinho. Tá errado mano? Olha, mano. Aqui não vai mostrar pra vocês. Vocês vão achar que o bagulho é feio, mano. Olha aqui. Ó. Ó. Tô vendo aqui, mano? Ó. Ó. Que putalhado pra vocês verem, mano. A garrafa não tá aberta não, mano. Ó, tá fechadinha. Ó o caralho. Esse bairro tá demorado, mano. Vou pegar tudo nesse. Acho que bom. Vou deixar assim, ó. Aqui no canto aqui, ó. E ela tá vazando, tá vendo? Ó. Bom, eu acho que ela vai dar. Ó. Eita, caralho, mano. Olha aqui. Blackzão, caralho, velho. Vai, Blackzão. Vai, vai. Vai. Enquanto você vai caindo aqui. Dá uma olhadinha, velho. Pra ver se vem alguém, né, mano. Tá doido? Olha lá, hein. Vai caindo, mano. Vai caindo, velho. Ó. O bagulho é... É louco. Nossa, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, velho. Se eu conseguir cortar esse negócio aqui, seria mais rápido, mano. Cara, esse aqui tá desfocado, mano. Ó, mano. Agora apareceu bem, ó. Se eu cortasse isso daqui, ó. Seria muito mais rápido, sabe? Porque tem umas ponteirinhas aqui, velho. Tem um... Tá vendo aqui como é que é aqui dentro daqui, mano? Ó. Se eu conseguisse cortar isso daqui, velho. Seria muito melhor, tá ligado? Seria bem mais rápido, mano. Só que não vai dar, velho. Ah, vamos botar essa porra aqui, menina. Vamos colocar tudo aqui, ó. Ó. E vamos simbora, garotinho. Mano, ó. Eu acho... Caralho, quase que eu quebrei a garrafa agora, mano. Botei... Eu acho que metade do que tinha na garrafa, né. Eu botei uma grande quantidade, né. Acho que não vou botar tudo isso aqui porque, porra, mano. Vai danificar o motor da moto do cara, tá ligado? Então vou fechar ele aqui agora, né. Bonitinho. E vou pegar ele e vou guardar aqui dentro, né. Tá vendo aqui, ó. Deixa ele guardar aqui, né. A gente vai esconder aqui, mano. Aqui, né, velho. Bom, e agora o que que eu vou fazer, mano? Ah, deixa eu tampar, né, velho. Tá uma agulha aqui, ó. Bom, agora eu vou subir lá em cima lá. Vou lá conversar com ele que está acabando de tomar café. Como eu disse pra vocês, eu saí correndo de lá, né. Pra eles não me pegarem aqui no pulo e fiz a trollagem. Daqui a pouquinho o João já vai tá pegando a motorizada dele, né. Porque ele tem que consertar o pneu, mano. O pneu tá furado aí, tá vendo? Ó. Ó. Então ele vai levar lá na bicicletaria, porque a gente tem mais jeito pra fazer com ela hoje. Por isso que eu tive essa ideia medonha logo, né, velho. De vir já fazer o quanto antes, porque poderia ser a oportunidade final. Então eu vou subir lá. E na hora que ele estiver descendo aqui, eu tento pegar todas as reações dele. Ou, sei lá, uma GoPro aqui. Se eu também não deixar uma GoPro aqui, porque ele não vai funcionar aqui, né. Se ele for funcionar, vai lá na rua. Então eu tenho que estar com a câmera de mão. Então eu vou chegar lá pra gente pegar a reação dele. Vai levar ela lá, João? Ué? Vai levar ela lá pra arrumar o pneu? Sim. Mas tem que ser rápido, mano. Só não demora muito, velho. Ah, mano. Não sei. Eu vou levar lá e vou... Vou deixar lá? Ah, tu não vai deixar lá, pô. Não precisa usar hoje, caralho. Não fale por que eu sou bonão mole. E tem que ir buscar ela, tu não pode deixar ela lá, porque também eu vou gravar a deitar. O que eu tô gravando aí? Já tá fazendo merda, né? Não tô gravando. Tem vontade de desligar, tá caralho? Ah, tá. Já chegou. Não já... Já está fazendo merda. Tá gravando, né, pescador? Tu tá sempre fazendo merda, né? Tu não posso gravar? Tu com o pneu furado? Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, que tu vai fazendo merda, o teu carro tu te tiras aqui. Ficando ali, fica, 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 fica. Olha como é que ela tá se peidando, mano. O que foi? Botei whisky lá dentro. Whisky? Whisky, velho. Vamos ver se ela vai funcionar com whisky, mano. Tá funcionando lá. É louco, velho. O whisky pega fogo também, mano. Funciona? Não, tá louco. Ó, ó. Tá se peidando toda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele sai assim, ele anda motorizado. Escuta, escuta, escuta. Ok? Ele vai nada porque ele não vai saber, eu não vou contar pra ele, ele só vai saber depois do vídeo, foda. Então acho que eu vou contar agora, eu tenho mais vídeo pra gravar aqui, senão ele vai mandar embora. Mas acho que não estraga o motor, né? Mas nem escutando barulho. Mano, será que estraga o motor aquilo lá, velho? Claro, é bebida alcoólica, tem um bagulho químico que não... Mas se não estraga o estômago da gente, vai estragar o motor? Tá ficando louco, velho? Não vai estragar. Funciona legalzinho. Oi, aquela bebida é cara pra caralho, velho. Mas tá mais em casa, né? Não entro. Já tá quebrado, agora sim, tá fudido. Agora tu vai ter que pagar a motorizada, vai ter que pagar o conselho. Ih! Olha você aí, ele estragou. Eu falei isso aí, amigo. Olha ele, bota. Não conseguiu nem chegar nem por cima. É o bim da mole, cara. Fiz pra gorrinha, tudo dado. Olha lá, vai cabra. Nossa, que fudeu. Eu vou sair pra lá. Que fudeu, você tem que ter muito medo, não, olha. Ele vai ter que aguentar. Olha. Olha. Cala a boca, não fala, não fala. Não, não, não vai falar? Se ele chegar com o piminho, vou jogar pra ti. Escuta, escuta. Ó, ó. O que que deu, João? O que que deu, João? O que que deu? O que que deu? Pô, essa merda, esse motor aqui não pega direito. Eu tava funcionando com nada. Mas o que que aconteceu, senhor? Eu só fui ali e tu, 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 tu. Cheguei ali na esquina, buuuu, morreu. Cara, eu sei lá. O que que me deu pra essa porra agora? A tu e tu não fizesse nada com a minha motorizada ali não. Que que eu ia fazer, ô? Que que eu ia fazer com a motorizada? Fala gravando que ela furou o pneu, carai. Ah, não sei. Não falou que ia voltar? A gente ia gravar com a motorizada? Também quero fazer um rolê com ela, velho. Não sei até ficar brabo, João. Merda. Também aqui. Essa merda assim também. Mas estragou o motor aqui. Tá vazando tudo aqui. Tá vazando tudo ali, João. Sei lá, agora... Quanto é que vale o motor de CD, João? Ah, uns 600, 800 pila. 600 pila? Eu achei que era tipo 50 pila, 100 pila. Motorzinho de batedeira. Sai fora aqui, motorzinho de batedeira, rapaz. Ó, mano, porra, aí é foda que daí tu convidou nós pra vir aqui. Agora a motorizada não funciona aí. Como é que eu vou gravar? Preciso gravar, mano? Alguma coisa errada? Preciso gravar também? Ah, vou botar essa merda lá atrás e lá. Vamos pegar o botinho e gravar essa porra aí. Ó, aí sim, né? Botou o botinho, né? Mas conta mais pra mim. O que que aconteceu? Ela chegou a andar ou não? O que eu vi tu sair daqui com ela? Ela chegou a andar. Ela chegou a andar. Chegou a ligar, tudo. Aí chegou lá na esquina e parou. Fiquei empurrando. Fui até lá na esquina e não voltei e nada. Chegava. Vou pra casa também, essa porra aqui. Então, no fim, vamos gravar com a motorizada hoje. Vamos gravar com o botinho. Fechar o botinho. Ah, porque o botinho é o que mais tem aqui, né? Ah, vai. Meu Deus do céu. Ela tá toda quebrada. Não vem em fundo. Não tá, velho. Deixa a bebida aqui embaixo. Um pouquinho. Vai beber, ô. Tu é de menor, caralho? Eu sou de maior. Quer ver a minha identidade? Escuta, qual a possibilidade do motor estragar, velho? Se botar esse whisky lá dentro? Ele funde o motor, né? Porque eu botei só um golinho, só pra ver se ia funcionar. Na internet todo mundo bota, velho. Eu fui ver pra ver se ia funcionar também. Olha, faz pra ele não fazer isso. Oh da vi zerbi- Eu fico eu gasto dentro da vida. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Legenda Adriana Zanotto